Lustre e Chelmes, se você ainda não conhece essa loja, você tem que conhecer a gente. Afinal, são mais de 40 anos de tradição aqui em Guarulhos, no final da Avenida Timóteo Penteado, não tem erro. E a Lustre e Chelmes sempre está inovando, inovando no atendimento, inovando na qualidade dos seus produtos. Então você que quer decorar sua casa, deixando um ambiente mais claro, mais bonito, venha conhecer a Lustre e Chelmes. E inovando também na questão de economia, gente, como por exemplo a promoção dessa semana, que são essas placas de LED, começando por essa aqui, são 12 watts por apenas R$ 79,00. Ou então essa outra opção de 18 watts por R$ 99,00. Também tem a opção com 30 watts por apenas R$ 170,00. Ou essa daqui de 48 watts por R$ 370,00. Isso tudo você pode parcelar em até 3 vezes no seu cartão de crédito. Se você comprar à vista, você tem um ótimo desconto. Então não perca essa oportunidade, venha conhecer. Lustre e Chelmes, o telefone é 24515177 ou 2451688. O endereço é Rua Jesuíno Rabelo, número 622, Vila Galvão. Lustre e Chelmes, iluminando a sua vida. Vem!